Fala pessoal ligado no agronócio, bem-vindos a mais um dia de trabalho aqui na nossa horta. Hoje a primeira missão vai ser plantar essas mudas de alface americana. Estou com elas ali já tem uma semana. Os canteiros que eu preparei ontem, quem assistiu aí? Viu? Quem não assistiu? Assiste o nosso vídeo de ontem, tem vídeo todo dia no nosso canal. Quase todo dia. Aqui nossas mudas, cinco bandejas. Cinco bandejas. Mil mudas de alface americana. Estou aqui com o meu adubo de plantio, o 10-10-10, que eu vou usar ele aqui hoje também. O que eu vou precisar? Primeiro, a minha pá curvada, para alinhar os canteiros, que ontem eu só fiz eles e terminei o trabalho. Então, hoje eu vou dar uma alinhada nesses canteiros. Terminado de alinhar os canteiros, podem ver, ficou bem retinho. Agora, eu vou pegar o meu balde de adubo. Vou adubar canteiro um por um. Terminado de adubar os canteiros, agora eu chego com o meu rastelo. Hoje, eu peguei o pequeno. Vou usar esse pequeno aqui. Dar uma nivelada na terra e ao mesmo tempo mexer o adubo nela. Terminado. Como vocês podem ver, tudo rastelado, tudo bonitinho, pronto para plantar. Agora, eu chego com o meu furador. Fazer as covas e plantar o alface. 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 E é assim que eu planto alface americana aqui na minha horta. Siga nossas redes sociais, arroba o agronosso. Tamo junto. Vem com nós. Valeu.